Saúde Brasil apresenta 5 dicas para incluir a atividade física na sua rotina. A atividade física faz bem para as pessoas de todas as idades e traz benefícios para o corpo e para a mente. Vamos ver 5 dicas bem legais? Dica 1. Identifique formas de se movimentar mais durante a sua rotina. Por exemplo, troque o elevador pela escada ou caminhe até a feira. Dica 2. Encontre um lugar perto da sua casa ou do seu local de trabalho ou estudo para realizar atividades físicas. Lembre-se que você também pode fazer atividade física em casa. Dica 3. Faça as atividades físicas que você gosta e se sente bem em fazer. Dica 4. Procure as iniciativas que ofereçam a prática de atividades físicas, exercícios físicos ou esportes, como um polo do Programa Academia da Saúde e outras ações das secretarias municipais. Dica 5. Se você gosta de fazer atividade física com alguma companhia, convide amigos, familiares ou colegas de trabalho. Movimente-se mais e faça atividade física. Até a próxima! Quer mais dicas? Acesse o site do Saúde Brasil.